Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Vinde a mim, vós que está escansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Bom dia, galera, abençoada povo de Deus, povo que vai orar comigo, povo que vai morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor nessa madrugada, e eu louvo a Deus por estar aqui. E estar do meu lado já conectada a Carol, minha neta, e compartilhando a live e pra que mais pessoas possam chegar. Também já está comigo pra orar a nossa irmã Tereza, a minha irmã linda. Ontem eu fui almoçar na casa da minha irmã Tereza. Eita comidinha gostosa. Comique só. Que Deus abençoe a minha irmã em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Bendito seja o Cristo que morreu na cruz do Calvário pra nos dar a vida eterna. Bom dia pra Gisleine, que também já está conectada. Que o nome do Senhor seja glorificado nesta madrugada tão maravilhosa que Ele está nos concedendo. Que toda honra e glória e louvor e adoração seja entregue ao nosso Deus. Bom dia pra José Vilma, que também já chegou pra orar comigo e ser abençoada. E abençoar as nossas vidas. Cadê mais pessoas? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bom dia, Ivanilde. Glórias a Deus. Que Deus nos dê a graça desta manhã. E que o dia seja de paz e alegria pra nossas vidas. Bom dia, Marcos Pereira Roque. Ô Marcão, como é que você está, meu querido? Que Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vindo em nosso meio. E dê um abraço também na Gênes, a sua esposa. Eu amo vocês e vocês são moradores do meu coração. Que Deus abençoe a tua vida aí e toda a tua família. Que Deus abençoe a minha cunhada Marinês, né? Que Deus abençoe essa galera linda aí da igreja. Testemunhas de Jesus. Bom dia pro Marcos Andrade, que também já está ligadinho pra orar conosco. Eu creio muito na graça de Deus e na justiça divina. Até que as pessoas vão chegando. Deixa eu dar aqui os avisos. A Joélia. Bom dia, Joélia. Minha baianinha linda. Que você seja abençoada nesse momento. Com o Jocelê e seu esposo. Toda a tua família e o papai, né? Não pode esquecer do papai, o pastor de Olindo. E pra também a Maria Raimunda. Glória a Deus. Quem mais já chegou? A Heloísa. Oi, princesinha linda do vovô. Bom dia. Que Deus te abençoe. Olha quem está aqui, gente. É uma honra muito grande receber aqui o meu amigo. Meu irmão em Cristo. É o nosso irmão Lafayette. Bom dia, meu irmão. Como é que você está? Tudo na graça e paz aí. Que Deus te abençoe. Um grande abraço pra você também, querido. Que Deus possa dar a vitória pra você e a tua família. Nessa madrugada tão maravilhosa que nós vamos orar daqui a pouco. E as portas do céu vão se abrir. E vai se abrir também as portas que estão fechadas aqui na terra. E Deus vai honrar a nossa fé. Deixa eu lembrar vocês aí que todas as quinta-feiras, até em completar a sétima, nós já fizemos uma. Estaremos aqui para realizar a campanha restituição. Então, nós estamos orando, preparando, jejuando, para que Deus restitua tudo aquilo que você perdeu. Aquilo que o diabo te tirou. Aquilo que era pra ser seu e não é. Aquilo que você está esperando. Enfim, tudo aquilo que você perdeu ou que você ainda não conseguiu. Deus, nessa campanha, vai abrir as portas e você vai conseguir. Então, portanto, quinta-feira, meia-noite, você não pode ficar de fora. Compartilhe aí a live pra todos. Convida as pessoas pra orar na quinta-feira, que vai ser uma campanha poderosa. E a campanha é, o título da campanha é Restituição. Deixa eu dar o meu carinho aqui pra Paula. Oi, Paula. Bom dia, minha linda. Cadê o Alain? Ao rei? Alain, cadê você? Não vai dormir, não, rapaz? Vem orar pra Deus abençoar. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que entram nessa live. Somos uma família madrugada com Deus. Somos escolhido por Deus pra fazer essa obra na terra. E depois dela ser feita, a gente compartilha ela pra todos os parentes, amigos, pra muitos grupos aí. E muitas pessoas estão sendo abençoadas através dessa live. E nós temos testemunhos de cura, de libertação, de bênçãos que Deus tem realizada em nossas vidas através dessa live. Oi, minha princesinha linda. Bom dia, Bianquinha. Como você está, minha linda? Que Deus abençoe a tua vida, Bianca. Que Deus abençoe o papai, a mamãe e as irmãzinhas lindas que você tem. Glória a Deus. A Bianca, ela é filha do Tiago e é filha da Débora Regina. E tem as irmãzinhas lindas dela. Que Deus abençoe essa família. Bom dia, Edmendes. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dessas pessoas que estão aqui conectadas pra orar comigo e serem abençoadas. Pois bem, nós cremos muito na graça divina, no poder da oração. Nós cremos que Deus está do nosso lado, porque Ele é maravilhoso e perfeito. Nós cremos que o nome do Senhor, Ele é fundamental pra nos abençoar. E tudo que pedirmos pra Deus, crendo receberemos. Deus é poderoso, maravilhoso e nos ama. Deus é fiel. E eu creio muito no poder de Deus e na graça divina. Eu creio na trindade, eu creio no Espírito Santo. Eu creio em Jesus, que nos amou, que veio sem reclamar. Que veio aqui pra morrer na cruz do Calvário. Uma morte que na época era uma das mortes mais cruéis e escandalosas. Mas Ele veio, se humilhou, passou por aqui, deu-nos o direito de vida eterna, tirou-nos do lamassal do pecado, nos colocou em terra firme e voltou para o trono que é o seu lugar. E dali, segundo a palavra, Ele intercede por nós. Ele pede pra que o Pai atenda os nossos clamores e pedidos. Também, como é Deus e é unipotente, uniciente e unipresente, Ele diz que está no meio daqueles que se reúnem em teu santo e poderoso nome. Então, com certeza, Jesus está aqui no nosso meio. O Espírito Santo, que foi enviado por Deus, já está aqui também, habitando nos nossos corações e nos abençoando e nos sustentando, nos guiando, nos corrigindo e nos protegendo em nome de Jesus. Eu louvo a Deus. Olha, eu amo esse louvor que está tocando aqui. Mundo de aparência. O nome do hino é Eu Vencerei. Mas fala sobre o mundo de aparência que nós vivemos. Quem tem muito, vale muito. Quem não tem nada, também não é ninguém. E é uma realidade, porque as pessoas nos julgam, não é porque somos, mas é porque temos. Então, meus irmãos, a vida que nós vivemos hoje é essa, infelizmente. Quantas pessoas são boas, pessoas honestas, justas, fiéis, mas muitas pessoas não dão muito valor. Por quê? Porque o coitado é pobre, não tem um carro, não tem uma moto, vive de aluguel, anda de biscretinha. Então, as pessoas pensam que essas pessoas não têm valor. Mas o que a Bíblia nos ensina? Para nós ajuntarmos tesouros nos céus. Porque aqui, com certeza, nós poderemos perder ou não vamos levar junto conosco para a eternidade. Vai ficar aqui. Então, que Deus abençoe as nossas vidas. Eu louvo a Deus por tudo que eu tenho. Eu sou um privilegiado, graças a Deus, pelo meu salário, pela minha família, pelo teto que me abriga. Eu louvo a Deus por tudo, amados. Pelo carro, pela moto. Eu agradeço a Deus todos os dias. Ele tem me honrado, Ele tem me abençoado. E não é porque as pessoas não têm carro, moto e casa, essas coisas, que não são abençoadas. São sim. Às vezes, é muito mais abençoado do que nós. Às vezes, a coroa dEle é muito mais cheia de pedras preciosas do que a nossa. Então, o importante é servir a Deus. Não importa a nossa situação. Porque do mundo não levaremos nada. Isso aqui são coisas passageiras. Agora, nós precisamos ser ricos lá nos céus. Porque lá nos céus é que é importante a nossa riqueza. O meu carinho para minha esposa, que está conectada, também vai orar conosco. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos agradecer a Deus, queridos. Coloca o copo com água, peça de roupa, fotografia os documentos. E Deus vai nos abençoar nessa madrugada. Se tu creres, eras a glória de Deus. Se o Senhor edificar a casa, nós vamos ser abençoados. Se Ele não edificar a casa, em vão trabalha os construtores. Se Ele não guardar a cidade, em vão trabalha os sentinelas. Se nós não tivermos a proteção de Deus, nós não temos nada. Se a nossa casa não for edificada por Deus, o que adianta nós termos a nossa casa? Não, ela precisa ser edificada. E Deus é que vai nos dar a recompensa, né? É a bênção de Deus sobre as nossas vidas, que é a edificação da casa. Glória a Deus. Eita, quem que fez? A Bianquinha disse que fez uma live cantando aqui no Face. Só a Bianquinha. Porque não marcou o vovô que o vovô vai assistir. Mas eu vou procurar pra assistir, tá bom? E vou curtir e compartilhar. Você é uma princesinha de Cristo, assim como a Heloísa e a Caroline. São as princesas de Jesus. E nossa também, com certeza. Vamos orar, queridos. Coloca tua mão agora em direção aos céus, a Deus. Levanta tua mão. Agradeça a Deus por mais esse dia. Confia em Deus, porque Ele vai te abençoar. Ele quer te abençoar. Ele te trouxe aqui pra isso. Você não está aqui não é por um acaso, não. É porque Deus te ama. É porque Deus quer que você seja abençoado. Ainda que vier noite traiçoeiras. Ainda que vier dilúvio. Ainda que vier tempestade. Ainda que te vier um maremoto, um terremoto, qualquer coisa parecida. Deus vai estar do nosso lado, segurando as nossas mãos. Então vamos lá. Soberano e eterno Deus. Pai de graça, de poder e de misericórdia. Eu te amo, Senhor. Tu és o Deus verdadeiro, puro e real. A quem prestamos culto e adoramos. Tu és único. Não existe outro além de Ti. Tu és o nosso Pai. Obrigado, Senhor. Tu é mais esse dia de vida. Pelo ar que respiramos. Pelo teto que nos abriga. Pela nossa família. Pelos nossos celeiros abastecidos. Pelo pão sobre a mesa. Pelos nossos salários. Que o Senhor coloque as Tuas mãos, Senhor. Em nossa direção. E continua nos abençoando. Continua nos dando a graça. Continua nos protegendo e nos sustentando. Nós te pedimos, Senhor. Somos pequenos. Somos falhos. Somos pecadores. Não temos forças. Não podemos contra o inimigo. Por isso nós te clamamos. Proteja-nos. Não deixe o inimigo nos assolar. Não deixe o inimigo nos derrubar. Não deixe o inimigo nos tirar da Tua presença. Porque aqui nós estamos. Para Te servir e Te adorar. Para Te bendizer. Tu és o nosso Deus. O verdadeiro Deus. O único Deus. Nós não curvamos, Senhor. Em diante de imagem de escultura. Nós não adoramos, Senhor. Essas imagens. Esses santos. Dito pelas pessoas que não têm conhecimento. Nós Te adoramos porque Tu és um Deus vivo. Nós cremos em Jesus porque Ele morreu. Mas ressuscitou e está vivo. Nós cremos no Espírito Santo porque também está vivo. Aqueles que morreram segundo a Tua palavra, meu Deus. Lá do sepulcro não pode Te servir e nem adorar. Não pode Te louvar. Mas nós que estamos aqui vivos podemos. Que o Senhor seja exaltado e glorificado agora em minha vida, em nossas vidas, no nosso meio, no madrugada com Deus. Que o Senhor esteja presente, Senhor, nas nossas reuniões. Que o Senhor esteja operando milagres e maravilhas, Senhor. Aqui em nossas vidas. Senhor, aquelas pessoas que o nome está escrito no caderno. Visite agora. Traga a paz, a bênção. Traga, Senhor, o milagre para essas pessoas. A cura material, Senhor. E a cura espiritual também. Tira do nosso meio a depressão, a ansiedade, o medo, o pavor. Qualquer tipo de enfermidade. Que esteja assolando, Senhor, alguém que seja caído por terra agora em nome de Jesus. Pai, abençoa o Igor e a sua família. Abençoa também a Craudete Souza e a sua família. O Dadigás, meu Deus. Lá de Guararap com a sua família. Abençoa, Jesus. Que essas pessoas sejam visitadas agora pelo Espírito Santo. E que a tua bênção caia sobre a vida dessas pessoas. Que o milagre aconteça na vida do Pastor Jaime. Na vida do Joaquim Ursinho. Que o milagre aconteça, meu Deus. Na vida dos teus filhos. Do José, da Maria, da Isis. Do Alex. Da Michele. Da Elie Regina. Que o Senhor abençoe todas as pessoas que nos pediram oração. Que estão carentes nesse instante, Senhor. Vá ao encontro dessas pessoas. Vá ao encontro dessas necessidades. Tu és um Deus que pode suprir a todos. Tu és um Deus que nos ama. Um Deus que nos quer bem e saúde. Então, Senhor. Nos conceda os milagres. Cura todos que estão enfermos. Visita a Joely, a minha esposa. Vai tirando, Senhor. Todo o mal do nosso meio. Vai limpando. Vai purificando. Nesse instante eu repreendo toda a enfermidade que possa estar desde o alto da cabeça às plantas dos pés. Que o Senhor cura, meu Deus, aquelas pessoas que estão com enfermidade no couro cabeludo. Seborré e outras enfermidades. Que o Senhor cura, meu Deus. A enfermidade que está nos ouvidos, nas vistas, nos olhos. Que o Senhor cura a enfermidade que está nas marinas, na boca, no lábio, na língua, nos dentes. No esôfago, no estômago. Que o Senhor cura, meu Deus, a enfermidade que está no intestino, no coração, nos pulmões, nos rins, no baço, no fígado, na traqueia. Senhor, cura teus filhos, meu Deus. Enfermidade que está no nervo ciático, na carne, na pele, nos ossos. Enfermidade que possa estar nesse momento, ferindo, meu Deus, as pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia nesse instante, meu Deus. Eu creio muito, Senhor, na Tua graça divina e no Teu corpo. Eu creio que Tu és um Deus puro. Um Deus que tem poder para realizar sonhos e milagres. Repreenda, meu Deus, a enfermidade que está no pâncreas. Que o Senhor cura as pessoas que estão com problema no estômago, no nervo, na carne, na pele, nos ossos, nas juntas, nos braços, nos dedos, nas unhas, nas pernas, nos pés. Meu Deus, vai arrancando todo tipo de enfermidade agora. Enfermidade que está por dentro das pessoas. Aquelas enfermidades que o médico não consegue detectar. Tu és o Deus do impossível. Então, entra, meu Deus, com a providência e com a cura. Que o Senhor, meu Deus, nesse momento, esteja repreendendo toda obra ao contrário. Tudo aquilo que está dentro da nossa casa, que nos serve, Senhor. Nos mostra, nos orienta para nós tirarmos. Que o Senhor santifica nossas vidas. Que o Senhor receba nossa adoração, nosso louvor. Ouça o nosso clamor e responda. Meu Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós entronizamos, meu Pai. Porque Tu és um Deus verdadeiro. Um Deus puro. Que o Senhor abençoe, Jesus, as nossas vidas. Interceda por nós. Que o Espírito Santo nos guie, nos proteja, nos ó. Mostre o caminho, a direção. Que a nossa família seja abençoada nessa madrugada. Os nossos filhos, os netos, os avós, os irmãos, os primos e os cunhados, os tios. Vai abençoando, meu Deus, todo o ramo familiar. Pai, que esse dia que se iniciou seja um dia de bênção, de paz e vitória para nós. Um dia de conquista. Tudo o que fizermos, Senhor, que seja próspero, segundo a Tua palavra. Que o Senhor abençoe a nossa vida espiritual, material, conjugal e familiar. Abençoe a nossa vida financeira, Senhor. Abençoe, meu Deus, a todos nesse instante. Senhor, realiza os nossos sonhos. Que o Senhor faça acontecer, meu Deus, o desejo de nossos corações. O Senhor tem para dar, o Senhor tem poder para realizar. O Senhor é Deus maravilhoso. Então, eu clamo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é fiel. Eu clamo porque eu sei que o Senhor é maravilhoso. O Senhor há de nos responder. E nós aguardamos com ansiedade. Que o Senhor cura a Caroline, Senhor. A Carolina, que o Senhor abençoa, meu Deus. Visita, meu Pai, o Pastor Jaime. Vai abençoando, Senhor. A Edilene Campelo. Que o Senhor, meu Deus, vai visitando todas essas pessoas. Em especial as nossas princesinhas que oram conosco. E aquelas princesinhas que não entram na live, Senhor. São crianças. Não têm celular. Mas nós sabemos que o Senhor protege elas. Que o Senhor abençoa elas. Que o Senhor continua abençoando, meu Deus. Dando muita saúde. Que esse dia que se iniciou, nós possamos te adorar, Senhor, na tua casa. É um dia de adoração. É um dia de bênção. Que o Senhor nos proteja de todo o mal, de todo o perigo, de todas as coisas contrárias. Que o Senhor nos livra de todos os invejosos, fuchiquentos e avarentos, dos falsos caluniadores, dos falsos amigos. Que o Senhor nos livra de tudo que não presta, Senhor. Tira pra bem longe do nosso caminho. Coloca a pessoa do bem, coloca pessoas honestas, sinceras, humildes, para estar somando conosco, Senhor. Para nós nos prepararmos juntos para o dia do arrebatamento. Ou enquanto nós estivermos na terra. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Senhor, dê uma bênção especial para cada pessoa que está clamando nesse momento. Eu não sei o que elas precisam. Mas o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece a vida. O Senhor conhece a pessoa. E eu te louvo, Senhor. Pela tua graça infinita e pelo teu amor. Pai, nós vamos encerrar a live. Mas nós queremos continuar em comunhão contigo. Que o Senhor prepare um dia muito abençoado para nós. E na noite, o Senhor nos prepara para estar te adorando na tua casa. Com saúde e alegria. Com força e vigor. Que o diabo não tenha força e poder contra nós. Que ele seja derrotado desde já. Em nome de Jesus. Que ele caia por terra. Que ele fuja de nós. A tua palavra diz que se nós resistirmos a ele, ele foge de nós. Então nós estamos resistindo. Porque nós estamos nos abastecendo do teu poder e da tua proteção. Que o diabo, então, fuja para bem longe de nós. Com todos os seus adeptos, seus anjos. Nos dê um dia de bênção e paz, Senhor. Para a glória e honra do teu poderoso e santo nome. E assim seja. Amém. Queridos, antes de tomar água, deixa eu lembrar vocês. Quinta-feira é nossa campanha restituição. Você não pode perder a live de quinta-feira por nada desse mundo. Que é uma campanha aonde nós estamos implorando e pedindo a Deus. Determinando a nossa vitória. Expulsando os demônios. E tudo aquilo que ele tirou de nós, eles vão devolver. Em nome de Jesus. E o Senhor vai nos interpretar com aquilo que nós precisamos. E que nós ainda não está em nossas mãos. Que nós cramamos, mas ainda não chegou. Então, vamos clamar. E Deus vai nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Ó, dia 3 de setembro, domingo. Eu vou estar pregando às 8 horas da manhã. Lá na igreja. Esqueci o nome aqui agora. Mas é lá na Ezequiel Barbosa. Rua José Cavazana 52, parece. Ezequiel Barbosa. Pra você que mora aí nas proximidades. Pra você que mora aí por perto. Compareça lá. Eu vou depois estar até lá. Anunciando o nome da igreja. Eu vou mandar o banner pra vocês. E vocês aí. Pra quem não tem o zap, é claro, né? Então, e vocês, se morar perto. É domingo às 8 horas da manhã. Não é à noite não. É da manhã. Esteja lá conosco. E nós vamos ser ali abençoados. E vamos glorificar a Deus. É na rua José Cavazana 52. Ezequiel Barbosa. Eu só me esqueci o nome da igreja. É o pastor Valmir. Que nos convidou. E nós vamos estar ali honrando a Deus. E atendendo ao convite do nosso amado irmão. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Vamos tomar a nossa água com fé, querido? Tome aí. Em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E mais uma bênção nós alcançamos, né? Ou seja, a bênção nos alcançou. Conforme a palavra de Deus. E com certeza, esse dia vai ser de paz. Um dia de muita bênção. Pra você que orou comigo. O meu carinho aí. Minha gratidão. Meu beijo no seu coração. Durma com Deus e fique em paz. Até a minha noite que vem. Espero por você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E você que mesmo sem entender, você está no controle. Amém.